O arquivo já está cheio de carteiras perdidas pelos foliões no sobe e desce das ladeiras durante o carnaval. Todas chegam aqui pelas mãos de policiais e também de pessoas comuns que encontraram os objetos na rua, mas quase sempre sem nenhum dinheiro dentro. Mais ou menos 2.300 documentos e 100 carteiras já foram devolvidos aqui na sede da Guarda Municipal em Olinda, mas apenas uma delas pode ser devolvida ao dono com todos os pertences, inclusive dinheiro e uma joia de alto valor. Depois de pular o carnaval em Olinda na segunda-feira, o engenheiro mecânico percebeu que estava sem a carteira na hora de pagar o táxi. Lá estavam, além dos documentos, 600 reais em espécie, a senha de um dos cartões de crédito, uma correntinha de pescoço no valor de 4 mil reais e 4 ingressos para o camarote do dia seguinte. Imaginei que eu tinha perdido realmente a carteira, com todos os pertences, e que eu tinha perdido também o carnaval de terça-feira, uma vez que os ingressos, meus ingressos estavam dentro da carteira junto. O anjo da guarda que salvou o carnaval do folião carioca foi dona Lúcia. A moradora de Olinda seguiu o bloco pitombeiras quando viu o objeto no chão. Quando percebeu que se tratava de uma carteira, só pensou em devolvê-la ao dono. Que é o certo. A educação que eu tive foi essa e eu acho que todo mundo deve devolver, o que não é da pessoa tem que devolver, né? Segundo o subcomandante da guarda municipal, o ato da funcionária pública é um marco que dificilmente será repetido. Mas muitos documentos ainda esperam pelos donos. Apenas 172 foram devolvidos. Outros ainda devem chegar nos próximos dias. É importante que a população traga, que as pessoas nos procuram para reaver os seus documentos e a gente tem uma alegria muito grande de entregar os seus donos.